Olá, tudo bom? Aqui Ander, se você está no Cotton Candy. Sim, temos vídeo novo, gente. Eu liberei semana passada, se eu não me engano, o vídeo de Faça Você Mesmo, na minha parede listrada do meu quarto. Mas antes desse vídeo que eu falei, não tinha vídeo no canal fazia um tempo. Então me desculpe a ausência. Hoje eu tô aqui, ó, nessa humildade, nessa cara lavada. Pra quê? Porque hoje o vídeo é de preparação de pele. Isso mesmo vai ser preparação estilo gringo, estilo Kardashian, estilo Jenner, estilo lindo. Então vamos lá, que é facinho. E vamos tirar essa cara, né, da dificuldade aqui, porque, né, vocês não merecem ficar vendo isso não. A pele tá limpa, eu passei demaquilante, eu passei o tônico, o hidratante, tá? É sempre a primeira dica, gente, nunca, nunca, nunca faça maquiagem com a pele suja. Bom, primeiro então vamos para essa sobrancelha, não é mesmo, que está cagadinha, falhadinha. E eu vou preencher ela com o Pancake, da Catherine Hill. Essa é a cor 7, ébano. Eu gosto de vir com um pincelzinho assim e pentear... Gente, vou estar com um espelhinho de pobre aqui, tá bom? Porque eu não achei o meu mais bonitinho. Mas eu gosto de pentear ela toda pra cima, assim, antes de passar o produto nela. Então eu venho com um pouquinho do produto, um pincelzinho assim e começar. Eu começo fazendo um traço embaixo dela. E se quiser, eu alongo um pouco mais ela, porque eu acho que ela acaba muito antes do que era pra acabar de verdade. Então é aqui que eu alongo um pouco. E depois eu venho em cima. Eu tento não fazer primeiro nesse comecinho, eu deixo esse comecinho mais sem produto nenhum. E vou fazendo pra cá, assim. E vou descendo e terminando de alongar ela. Aí aqui, com o restinho do produto, sem pegar mais produto, só com o que já tem, eu venho no comecinho e dou umas batidinhas. Porque se você começar com esse produto escuro, já direto no começo, vai parecer que é bem artificial a sua sobrancelha e aí não vai dar muito certo, não. E a mesma coisa na outra. E aí pra poder tirar qualquer excesso que ficou, né, eu venho de novo com esse pincelzinho e penteio tudo para cima de novo. Eu gosto de pentear elas, de pentear todas pra cima, assim. Mas se você não gostar, pode pentear do jeito que você gosta. Se tem uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer ultimamente, é recortar da sobrancelha com corretivo. O meu é o da Duda Molinos, na cor 1, rosa 1. Então ele é mais pastosinho, assim. Então tenta achar um corretivo que é mais pastosinho e não muito líquido, porque senão ele fica escorrendo e você não consegue recortar direito a sobrancelha. Então o que eu faço? Vou dar um zoom aqui, super chique, ó. Você vem aqui embaixo e vai... Deixa eu tirar o excesso... E vai recortando. Até o final. E pra que que isso serve? Isso serve pra recortar o desenho, pra você definir mais o desenho, né? Você tira algum excesso, algum errinho de desenho que você fez com o pó. Você tira aqui agora. E é bom, sabe aqueles pelinhos que tá nascendo? Então, eles somem tudo. Muito produto, porque senão na hora de esfumar isso vai ser difícil, colega. E aí, ou com o próprio pincel ou com uma esponjinha você vem esfumando isso. Eu gosto de esfumar com o próprio pincel mesmo, porque eu acho que fica mais fácil e mais preciso. Vou descendo o produto pra pálpebra e aqui eu vou subindo ele pra testa. Só pra ele dar uma sumida nessa linha muito reta. E depois eu, com o próprio dedo, eu dou uma finalizada geral aí. Sem a maquiagem fica taturanístico, mas já fica bonita e contornada. Não tem como negar, gente, que uma sobrancelha faz uma diferença na hora da maquiagem. Quer ter uma pele bem preparada, a sobrancelha é obrigatório fazer. Bom, e agora venho com a base. A base que eu vou usar hoje é a Vult. Ui! A Vult efeito mate, a minha na cor Beige 2. E eu vou aplicar ela com o Kabuki da Macrylan W115. Eu adoro esse pincel, gente. Ele é mara. Eu aplico dando batidinhas arrastadas assim. Porque essas batidinhas mais arrastadas é o que vai dar a cobertura da base. Ah, não esquece de trazer pro pescoço, gente. Porque senão fica aquela máscara. Eu apliquei uma camada só. Eu acho que já fica bem legal uma camada. Não fica nada exagerado. E a cobertura dessa base é bem boa. Então agora com a base aplicada a gente já vai pro contorno. Eu vou usar o corretivo da Natura. Essa é a cor Beige Claro 1. Eu vou usar o Paint Stip da Catherine Hill. Na cor Tropical Escuro. Que é bem escuro mesmo. Pra fazer aquele contraste que a gente adora. Então vamos lá. Primeiro pras partes claras. Eu vou pegar o meu corretivo. E vou aplicar. Primeiro aqui embaixo do olho. Em forma de triângulo. Na maquiagem. É tudo. É muito glamour. Aqui a gente sobe pra dar a impressão de que tá tudo num lifting, sabe? Tudo puxando pra cima. A gente aplica também um pouquinho aqui no meio do nariz. Aqui na pontinha 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 do nariz. Parece que não, mas dá uma diferença gritante, colega. Pra aplicar o Paint Stick, esse pincel aqui da Macrylum, que não tem número. Não tem número. É um kabuki chanfrado, ele é bem durinho também e ele é todo bonitão. E eu vou aplicar com ele. Então eu pego um pouquinho do produto. Gente, toma cuidado, porque esse Paint Stick, se você for usar ele, você vai ver, ele é pigmentado. Se você exagerar, ele fica muito difícil de esfumar. Então assim, ó, aonde eu coloco contorno? Faço biquinho de peixe. Aonde afundou? Dois dedinhos da boca, porque se você chegar muito perto da boca, vai parecer que você tá suja. E não vai parecer que você tá contornada. Aonde mais a gente coloca aqui na papadinha? Eu gosto bastante desse efeito. Parece que dá uma enxugada na hora, assim, pra foto e vídeo, gente. Isso fica incrível. Aqui, ó, no maxilar, aqui no maxilar, isso dá um desenho lindo pro rosto. Aqui, no queixo, vai dar um desenho. E no nariz, né, minha gente, da Macrylan, esse tem número, é o M125, ele é especial pra contorno mesmo, e ele é pequenininho assim, muito lindo. Então, eu venho no produto e aqui de cima, eu traço uma linha reta até a ponta do nariz. Gente, aqui, ó, dá uma empinada na hora, no seu nariz. Último lugar, a testa, né, porque eu preciso, gente, desse contorno aqui. Eu uso o que, né, é uma senhora de uma testa, isso daqui, vamos respeitar, né? Então, a gente coloca bem aqui, bem pertinho da... dos cabelinhos. Se você ainda tiver uma testa avantajada, né, você pode pôr um pouquinho aqui, ó, na entrada da testa, que fica, ó, muito bom. Bom, gente, precisei dar uma mudadinha de ângulo, porque eu tô carregando o meu celular, né, aqui. Se não, ele não deixava eu gravar em paz. Bom, eu esqueci de um lugarzinho que a gente pode dar uma contornadinha também, aqui embaixo, ó. Aqui, ó, no arco do cupido, que aí, minha filha, meu bem, vai te dar um bocão de Kylie Jenner. Agora, com uma esponjinha molhada, eu vou começar a esfumar os clarinhos primeiro, tá bom? Nunca arrasta ele, porque senão você arrasta a base lá de trás junto. Bom, e é assim que fica com todos os clarinhos esfumados. E agora, pra esfumar os mais escuros, eu não vou de esponjinha, eu vou de pincel. Esse é o 04 da Macrylan. Ele é pequenininho, assim, ele é muito fofinho. E ele é um kabukizinho mais angular, assim. E aí, eu esfumo tudo. E esfumando tudo, fica assim, o da Vult, número 1. Eu adoro, gente, esse pó da Vult. Com a esponjinha molhada. Depois, essa técnica é a técnica de baking. Onde você deixa assando o pó em cima da maquiagem. E depois vem esfumando tudo. E eu aplico dando batidinhas sempre. Pra não tirar nenhum produto que a gente já aplicou lá embaixo. Então, eu aplico aqui. Aplico no queixinho. Eu aplico aqui. Aqui no meio da testa. No nariz. E aqui. E aí, o resto, eu venho com o pó. O pincel mesmo. E dou aquela bela... Reforçada... Em tudo. Menos embaixo dos olhos. Que é onde tá o nosso baking. Que a gente vai deixar cozinhando aqui pra um bom tempo. Agora a gente vai vir com o contorno. Você pode usar... Você pode usar qualquer pó pra contorno que você tenha. Pode ser um pra contorno específico. Pode ser um bronzer. Pode ser o que você quiser. Mas eu gosto de usar esse daqui da Vult também. Que é o 05. Que eu acho que fica perfeito pra contorno. Então, eu vou vir com o pincel da Miss Friend. Não tem número. É esse daqui. Bem angular. Tá vendo? Chanfreadinho. Vou pegar um pouco do produto. Tirar o excesso na tampa. Ou dar uma chacoalhada. Ou fazer assim. Tanto faz. Vai fazer um biquinho. E vai espalhar. Sem pôr peso na mão, gente. Porque senão você vai carimbar. E aí não vai sair nada de bom aí, não. Exatamente onde a gente aplicou o Tropical da Catherine Hill. E esfuma muito bem esse negócio aí. Pra não ficar parecendo uma chineladinha. Eu gosto de contorno mais bem marcadinho. Assim. Mas se você não gosta, bota a força nesse esfumado aí. E pronto. E venho esfumando tudo. E gente, o nariz, ele empina na hora. É incrível. Agora com o pincel Dual Fiber da Macrylan. Gente, eu não sei o que acontece com o Macrylan. Nessa linha preta eles não colocam numeração. Então esse é só o Dual Fiber mesmo. E esfuma tudo agora. Tudo junto. E não esquece agora que a gente vai tirar o baking aqui debaixo dos olhos. Então vem esfumando. Tira aqui. E esfuma. Tudo pra tirar qualquer marcação que ficou. Agora a gente vai finalizar com o iluminador e blush. De blush. Eu vou usar esse daqui que eu acho lindo, maravilhoso. E fica um efeito natural na pele. Muito bonito. Que é o 09 Papaya da Marchette. Eu pego um pouco no pincel. Tiro o excesso porque ele é bem pigmentado. Dou um sorrisinho de metida assim, ó. E aonde saltou você vai lá e aplica. Eu aplico mais aqui primeiro. Primeiro nessa bolinha aqui onde saltou. E aí eu venho esfumando. Pra iluminador. Eu vou usar esse da Fenza. Ele é o 02. Vou pegar o pincelzinho leque. E vou pegar esse meu fixador de maquiagem. Você pode pegar água mesmo. Eu só peguei ele. Na verdade a água seria o mais indicado, né. Mas eu peguei ele porque ele tava aqui perto. E eu esqueci de pegar água pra trazer pra cá. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma borrifadinha no pincel. Com o fixador. E vai vir no iluminador. E vai aplicar aqui, ó. Gente, ele dá uma iluminada muito bonita. É que no vídeo não vai aparecer tanto. A gente borrifar ele com água. Ou com o fixador que você tiver. Dá outro efeito no iluminador. Porque ele molhado ativa os brilhos. Nossa, fica a coisa mais linda. A gente passa um pouquinho aqui. Aqui eu gosto de passar bem pouquinho. Porque a minha pele é oleosa, como eu já falei. Ó, ó o glow que ele dá. Minha pele é oleosa, como eu já falei. Então eu não gosto de ficar enchendo de iluminador aqui ou aqui. Eu passo bem pouquinho. Porque senão eu fico parecendo que eu passei uma coxinha frita na cara. Não dá certo. Aqui na pontinha eu pego um pouquinho com o dedo. E venho na pontinha do nariz. Fazendo um... Já esfumando ele. Dando batidinhas assim. Pra deixar ele com esse pontinho de luz que as gringas adoram. Coloca um pouquinho aqui no queixo. Pra dar uma... Saltada. E se tu gostar, aqui no arco do cupido, um pouquinho. Porque aí quando você passar o batom, ele vai saltar da sua boca. Vai ficar lindo, maravilhoso. E é isso, gente. A pele é essa. É uma pele mais pesada. Geralmente é pra noite essa pele. Mas nada vai te impedir de sair com ela por aí de dia, não. Dá uma emagrecida uns 10 quilos na cara, gente. É incrível. E aí, quando você finaliza olho, batom, tudo essa... É uma maquiagem completa. É aí que ela vai ganhar o poder dela mesmo. É aí que ela vai mostrar como ela fica bonita. E eu vou finalizar essa pele. Só que vai ser no próximo vídeo. Que eu vou fazer uma maquiagem de inspiração. Que vocês ainda vão ver. Tem tudo a ver com essa pele aqui, hein? Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostou, dá um joinha. Se inscreve no canal. Comente aqui embaixo. Se tiver dúvida, se tiver sugestão pra próximo vídeo. Não deixe de comentar. Passa no blog que lá vai ter foto. Vai ter a lista dos produtos que eu usei. E é isso. Então, tchau.